Meus amores, meus amores, bem-vindos a mais uma tiragem no reino de Ravengá, fim de semana, 2 e 3 de dezembro. Lembrando a vocês que no dia 4 vai ser realizado o trabalho de Inhansã. Epa rei, oi ai, epa rei minha velha, trazer o seu amor no vento, um trabalho coletivo, dá tempo. Se você conseguir entrar em contato com a minha equipe na segunda de manhã, você pode participar porque o trabalho será feito à noite. E eu vou estar repassando aí quem contratou os trabalhos coletivos, tá? Lembrando a vocês também que, gente, eu resolvi fazer uma graça. Mês de dezembro, mês natalino e eu vou continuar te presenteando. Mês de novembro era meu aniversário, presenteei vocês com 40% de desconto nas consultas. E no mês de dezembro eu vou continuar te presenteando com 40% de desconto nas minhas consultas. Porque foi um sucessaço! Então vem, corre, corre, corre! Fica, é, briga de cego e tiroteio, tá? Ah, no final do vídeo tem uma mensagenzinha pra vocês. Tá? Assistiu a sua previsão? Corre lá no final do vídeo. Vem comigo no fim de semana, que seja um fim de semana maravilhoso. Aos aniversariantes do dia, do fim de semana. Meus parabéns, muita saúde, muitas alegrias pra vocês. Que papai do céu derrame bênçãos sem medidas na vida de cada um de vocês, viu? Vem, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana. Eita, lelê! Muito boas notícias, viu? Vocês terão ter movimentação aí. Me parece que uma energia espiritual tá ajudando vocês e é uma energia de pombogira, viu? Parece que as espiritualidades e os guardiões começaram a se manifestar ajudando a você numa situação, resolvendo questões do passado, resolvendo questões que estavam pendentes e trazendo pra vocês uma energia de muito boa notícia. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Patacorê Ogum, Ogunhê, meu pai, Ogunhê falando, ó, tirando os obstáculos da vida de vocês. Eita, lelê! Que coisa! Que coisa! Até me empolguei aqui, ó. Resiliência, gente! Desiste não que tá perto, hein? Os relacionamentos ainda continuam um pouco embaraçados, mas tranquiliza o seu coração, que com sua persistência as coisas vão fluir. Na parte de trabalho, algumas preocupações que pode ser aí, né? Ah, tô com medo de ser mandado embora. Ah, eu tô com medo, né? Eu tô desempregada há muito tempo. Gente, você que tá desempregada há muito tempo, tem uma energia aqui de uma oportunidade, tá? É aquela história, é acreditar todo dia, né? No final do vídeo tem mensagem. Ó, para de vibrar na escassez, pelo amor de Deus. Para de reclamar da vida. É onde eu falei pra vocês. O insistir, o acreditar, ele é imprescindível nos dias de hoje. Se você acredita que a situação muda, ela muda. Taurino, taurina. Ô gente, eu sei que muitos estão sofrendo ainda por um amor ainda acabado. Ah, o relacionamento acabou e muitos estão sofrendo por conta disso. Só que o que que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo alguns de vocês que estão prejudicando outros campos da vida por conta desse sofrimento amoroso, tá? E isso não pode acontecer. Misturou tudo. Dá uma farofa de bico aqui. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E aproveita esse 40% de desconto na minha consulta. Porque eu tô vendo taurino, taurina magiado aqui, ó. Marca sua consulta agora. Taurino e taurina magiado. Onde a vida realmente tá difícil demais. Mais difícil do que era. E tô vendo gente que tá sem dormir. E tem gente que tá perturbado por conta de magia de demanda. Roubo de energia. Ainda nesse fim de semana você pode contar com a movimentação. Alguém vai te dar. Vai te enviar uma mensagem. Ou entrar em contato com você. Tem uma comunicação com você, tá? Gravidez também. Veio aqui. Uma energia de gravidez. No final do vídeo tem mensagem, gente. Ó, é o que eu tô falando. Conversas atravessadas. Ti, 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 mi, mi, mi. Aí você... O que que acontece? Você acaba entrando numa vibe, né? De você escutar muito o que os outros falam. E você acabar se contaminando por conversas. E isso não pode acontecer. Não pode. Vamos lá, geminiano, geminiano. Ó, gêmeos. Alguém pode voltar atrás com você de uma palavra dada. Alguém pode romper um trato, romper um acordo. Romper uma promessa. Tá? E aí você vai ficar muito aborrecida, aborrecida por isso. Sabe quando alguém te promete uma coisa e depois volta atrás? Tirando doce da boca de criança? Mais ou menos isso. No final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Aqui fala que você... Alguns de vocês estão no destaque. As pessoas estão te reparando, tá? Alguns com o nariz torcido. Estão reparando o seu desempenho. Estão reparando a sua energia de sucesso. Sua energia de... De... De otimismo, de... De perspectiva. Alguém tá invejando você. De forma intensa. A ponto de sair aqui no jogo. Aqui fala que é pra você não deixar qualquer pensamento atravessar a sua cabecinha e te desmotivar. Tá falando de um roubo de energia. Se você controlar isso, você vai ter um dia realmente bem estabilizado. Na parte emocional, equilibra a sua onda de ódio. Eita! A sua onda de raiva. Equilibra isso pra não te prejudicar. Isso é prejudicial à saúde. Justiça. Segunda carta da justiça que deu no jogo de vocês. E a justiça, ela é uma via de mão dupla. Se você errou, você paga. Se erraram com você, vão pagar. Simples assim, sem mais delongas. Afinal do vídeo, tem mensagem, tá? Canceriano, canceriana. Câncer. Confirmou aqui. Harmonia no seu familiar. De repente, tá chegando o gingombel da vida, do Natal. E aí o pessoal tá querendo se enturmar mais. Tô vendo uma energia de mais parceria, mais harmonia nos famílios. Isso é bom. É bom. Final do vídeo, tem mensagem. Ó, cuidadinho aqui. Aqui me fala que é pra você não se meter na vida de um casal ou na vida de alguém indireto. Porque depois, você tá tentando ajudar e depois ainda vão culpar você. Aqui tá falando também de viagens, né? Ou algum tipo de mudança que pode ser de casa. Ou algum tipo de mudança de comportamento com alguém. Parece que você vai cansar de ficar batendo papo ou maluco dançar. Os caminhos vão se abrir aqui, trazendo oportunidade pra din-din, pra dinheiro. Tem melhoria. No final do vídeo, tem mensagem? Então, aproveita e vai marcar sua consulta que tá com 40% de desconto, gente. Mês de dezembro. Aniversário? Não, já passou. Mas é mês de dezembro. Presentinho de Natal da mamãe Zuri pra vocês. Aqui fala pra tudo que você fizer, você fazer com vontade e com gosto. A parte do trabalho também, tá? Demonstre. Dedicação. Porque você tá sendo observado no trabalho. Observada. Leão? Leão, leão, leão. Alguém vai te dar uma moral aí. Aqui dá uma... É como se você... Alguém te presenteasse com um dinheiro, com um aumento. Ou, sabe, reconhecimento. Reconhecimento de trabalho. Tô vendo umas manifestações aqui de reconhecimento. Isso vai ser muito bom pra vocês. Isso é bom, né? Reconhecimento. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Colheita de frutos, de movimentação, tá? Intuição também forte. Para de ficar lamentando o que já passou. Vida que segue. E você tem muita coisa boa aí pra colher. Muita coisa boa pra executar. Sorte virou pro teu lado de novo. Graças a Deus. Trazendo energia de vitória sobre uma dificuldade. Isso pra mim é importante demais. Bacana, né? A parte da saúde gritou. Ó, ó. Fica deixando passar, não. Mente doente, corpo doente. Corpo doente, mente doente. Vai procurar ajuda. Se você tá sentindo qualquer dor aí. Que pra você é novidade. Ou se você já tá um tempo. Fala, gente, eu não tô me sentindo bem. Procura ajuda profissional. Muitas das vezes, se for no mental, procura ajuda espiritual. Viu? Qualquer coisa, eu tô por aqui. Virgem. Virginiana, virginiana. Vamos separar o joio do trigo? Vamos separar o que não faz mais sentido na tua vida? Tem assuntos que não é interessante você continuar aí, né? Participando. Tem situações que já acabou e você continua ali. Não, não, não. Sai de sonho. Sai, 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 sai. E você vai ver a melhoria que isso trará pra tua vida. Tem coisa, gente, que a gente tem que abrir mão de vez. É de pessoas, é de situações. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Espiritualidade vai botar uma pessoa ali no lugar dela, viu? Então, a pessoa que ela vai ficar ali no lugarzinho dela, na insignificância. Porque essa pessoa, ela tava tramando ou tava de maldade com você. A pessoa conversar com você, mas de maldade. Tentando ver aí você se lascar, mas espiritualidade vai fazer um movimento. A fim de semana pode acontecer aí algo que vai lhe trazer satisfação e alegria. E aqui fala que no projeto amoroso, pra você que tava aí vibrando na separação de alguém, essa separação vai acontecer. E você vai saber. E você vai comemorar. E no final do vídeo tem mensagem pra você. Não perde. Opa! Tua força está em você. Querer é poder sempre. Você é forte. Mas já te disseram que você não era. Te fizeram algum tipo de comentário te diminuindo. Ai, meu Deus. O que importa é o que você acha de você. Não leve em consideração comentários maldosos, né? Onde a pessoa quer colocar, puxar você pra trás. Libra. Oi, Libra. Tudo bem, Libra? Libriano, Libriana. Não divida sua alegria com pessoas que nem fazem parte do seu núcleo. Alegria pra você, pra tua casa, pra tua família. Beleza. Com isso que você deve compartilhar. Não com pessoas externas, né? Que você não sabe o que essa pessoa deseja pra você. Então, algum acontecimento feliz, só você e as pessoas muito próximas de você, em quem você confia. Tá? No final do vídeo tem mensagem pra você. Ah, gente, não é todo mundo que quer ver tua alegria, não. Para de ficar se iludindo, ó. Pessoa perigosa aqui do lado de vocês. Só que eu vejo aqui uma proteção. Parece que a espiritualidade ou vai desmascarar essa pessoa, ou vai tirar essa pessoa de perto de você, tá? Que bom. Não fica se lamenta. Ih, fulano, não fala mais comigo. Ah, fulano, não fala mais comigo. Gente, tudo tem um porquê. Pode ter certeza. Só aceita. Novidade com relação ao trabalho. Confirma oportunidades, sucesso e empreendimentos. Quer abrir seu próprio negócio? Esse é o momento. No final do vídeo tem mensagem pra você, meu bem. E aproveita os 40% de desconto no mês de dezembro que a mamãe Noé Azuri está dando pra você. Ô, teimosia do cão. Eu tô vendo meia dúzia de Libriano aí, teimoso demais da conta. A coisa tá diante dos seus olhos, diante do seu nariz, mas parece que você não quer enxergar. Não quer aceitar. Para. Para. Vamos lá, escorpião. 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 Vamos nós. Na saga do feitiço de novo. Ainda tem pessoas com energia de feitiço nas costas, com ovo de energia, mal-humorado, perturbadinho, perturbadinho. Escorpião aí. Alguns escorpiões aí. Vamos se livrar dessa demanda aí. Eu já vou fazer logo uma limpeza. Marca sua consulta comigo se tá difícil pra você. Se tá difícil entender a situação que você tá passando atualmente. Você não sabe porquê. Aproveita logo os 40% de desconto na consulta de dezembro. Corre, que é muita gente. No final do vídeo tem mensagem, tá? Tô vendo gente perdida aqui, ó. Encosto. Ó. Tô vendo perturbação dentro de casa, com alguém de dentro de casa, trazendo questões pra família, em desequilíbrio. Parece que tem energias perturbando pessoas de dentro da tua casa também. E aí, esse jogo tá muito espiritual, tá, escorpião? Não fica perguntando. E amor? Amor só vai dar se me der. Só vou falar se me der. Eu não vou ficar tirando nada de braço. Mas me deu aqui. Parece que você e a pessoa amada que estavam com complicações aí, sem entendimento, vão se ajustar. Aproveita e surpreende a pessoa amada. Faz uma gracinha, né? Uma comidinha, uma declaraçãozinha, pra tudo ficar bem. Ó, a vida é um jogo, tá? Nunca jogue pra perder. E vocês sempre tiveram isso na veia, na mente, na intenção. Nunca jogue pra perder. Se for pra entrar aí numa situação, é pra ganhar, tá? Pra perder nunca. Eu não entro em nada pra perder. Vou me desgastar à toa. Final do vídeo tem mensagem, tá? Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Sagita. Aqui vem uma energia, ó, de sucesso, de empreendimento, caminhos abertos para parceria. De repente, alguém te fazendo proposta, parceria, fazendo... Aqui, fala que você vai ter oportunidades. Isso é bacana. A ansiedade no dinheiro veio. Ai, meu Deus, alguém que marcou pra te pagar pode não pagar nesse dia exato aí de hoje. Vou te falar um negócio. Vamos vibrar aí nesse recebimento, mas com calma, com cautela. Porque se você tá contando com o dinheiro aí, nesse fim de semana, pode ser que a pessoa puxe pra trás. Ou não saia. Eu vi bem aqui que alguém não tem intenção de te pagar. Ainda vai perder a amizade ainda. Você vai passar como errada ainda. Fora isso, eu tô vendo fim de semana de boas conversas e no domingo, de repente, encontro de famílias ou você com a pessoa amada. Vocês juntinho fazendo uma programação diferente. Isso é bacana, tá? Mas, olha, eu não tenho pessoa amada, não. Meu filho, sai sozinho, sai sozinha, se divirta. Chame alguém que você gosta de estar. Às vezes não é preciso ter... Às vezes a pessoa acha que pra ser feliz precisa ter alguém do lado, né? Choro e lamentação. Algo pode te deixar bastante comovido ou triste a ponto de tirar algumas lágrimas de vocês, de alguns de vocês, esse fim de semana. Se você tá necessitando realmente aí de um equilíbrio, marca sua consulta comigo, tá? No final do vídeo tem mensagem. Caprica. Ei, Capricórnio, você é teimoso demais também. Você quando bota uma coisa na cabeça, é difícil alguém tirar. Mas em contrapartida, me parece que você vai se surpreender. Você vai se contradizer. Alguém vai fazer diferente daquilo que você imaginava que a pessoa iria fazer. Confortamento contraditório. Você vai se surpreender. Alguns de vocês estão passando por dificuldade. Tá falando da teimosia de novo, por conta da teimosia. Não dê brechas pra pessoas maldosas fazerem comentários sobre outras pessoas que você convive. E nem você também fica falando da tua vida particular pra outras pessoas que não tem nada a ver. A parte amorosa fala que a pessoa vai se afastar aí, por conta de uma briga, por conta de uma discussão. Zúria, a pessoa se afastou e não teve discussão. Mas essa pessoa já tava querendo um motivo pra se afastar de você. E pode, se você perguntar, arrumar uma briga pra ter motivo pra manter-se afastado. Isso em relacionamentos que não tão indo bem das pernas. Final do vídeo, tem mensagem. Aqui, a padronização do dinheiro veio. Vocês são pessoas, os capricornianos gostam muito de dinheiro. Quem não gosta, né? E vocês valorizam muito. E me parece que algum acontecimento vai ter aí pra aumentar a sua capacidade de ganhos financeiros, tá? Final do vídeo, tem mensagem. Aquário. Aquariana, Aquariana. Eita! Aqui fala de mudança, tá? Pode ser mudança de vida. Vocês estavam esperando algum tipo de movimentação no assunto. Vai ter movimentação. Mas fala de mudança de vida e até de viagens. Mudança de casa também aqui tá favorável. Final do vídeo, tem mensagem pra vocês. Amor do passado ainda causando muita angústia. Pede proteção, gente. Proteção não, pede ajuda espiritual. Alguns de vocês não estão se aguentando. Alguns... O sofrimento tá tão grande que eu senti aqui na pele. Tá passando por torturas. Marca sua consulta comigo agora. Aproveita que tem 40% de desconto agora no mês de dezembro. No final do vídeo, tem mensagem. Um segredo vai vir à tona. Ou alguma coisa você vai descobrir. Você vai ficar meio que antenado. Meio que neurótico. Desconfiado de alguém. Ih, já vi tudo aqui. Vou nem falar o que que eu vi, não. Não vou falar, não. Marca sua consulta que eu falo. Dúvidas cruéis. Decisões a serem tomadas. E você não sabe qual é a certa. Peça orientação espiritual. Não faça de qualquer maneira, tá? Você não está pronto pra tomar uma decisão do jeito que você tá. No final do vídeo, tem mensagem. Meu peixinho querido. Peixes. Nossa, que energia horrorosa isso aqui. Que que é isso, gente? Melancolia, depressão. Tudo por conta de adversidade. Energia diversa. Às vezes, você mantém uma energia tão pesada perto de você. Te causando angústia. Gente, eu quando eu vejo que alguma coisa tá me fazendo mal, me livra logo. No final do vídeo, tem mensagem, tá? Ó, mas os caminhos vão se abrir pra alguns de vocês aí, trazendo alegria, comemoração. Uma negociação podendo ser fechada. Mas muitos de vocês precisando melhorar o espiritual. Carta da Raposa veio. Presta atenção. Independente disso, eu vejo algumas boas notícias pra vocês no fim de semana. Mas tem uma raposa te vigiando, te monitorando aí a todo tempo. Essa raposa pode ser homem, pode ser mulher. Mas ela é real. Ela existe. Tem dinheiro pra chegar, tem fartura pra chegar, tem abundância. Mas você precisa se desfazer aí dessas energias. Você vai chegar lá. Você vai conquistar. Porque você é guerreiro. Você tem tino. Você tem uma estrela que ela pode estar ofuscada num momento, mas que ela vai voltar a brilhar. Você só precisa fazer por onde. Você só precisa cuidar disso. Pra que isso aconteça. Você precisa se livrar de algumas energias que até você manter por perto. Vem comigo que tem mensagem. Vamos lá, gente, de energia complementar. Você vai escolher e vai complementar a sua tiragem de fim de semana? Então vamos lá. Energia de número 1, energia amarela. Energia de número 2, energia azul. Energia de número 3, energia verde. Vem, vem, vem. Bonito, bonita. Deixa eu escolher a minha. Escolhi. Energia amarela. Energia de número 1, 6 de fogo. Vitória. Boas notícias estão a caminho. Reconhecimento público ou prêmios. As pessoas vão reconhecer o seu valor. Você vai ser valorizado, vai ser reconhecido. Tem vitória pra vocês, boas notícias chegando. O que vocês esperam mais? Que tiragem maravilhosa, gente. Isso é pra complementar. Se a sua tiragem não sair uma das melhores, vai levar isso aqui como base, viu? Energia azul. Energia de número 2. 8 de água. Desejo de seguir em frente. A busca por algo mais significativo. Crescimento espiritual e emocional. Que fala da sua evolução, tá? Do desejo de seguir em frente e deixar pra trás coisas que realmente não te acrescentam e eu te parabenizo. A busca por algo significativo. Sabe? Quando você quer motivo pra continuar, pra viver, pra fazer acontecer. Eu vejo essa energia aqui. Crescimento espiritual. Isso é muito bom porque você tá evoluindo, meu bem. E emocional. Não aceita menos de ninguém. Não fica aceitando migalha, não, viu? Energia verde. Energia de número 3. Que foi o que eu escolhi, que é o 3 de fogo, ó. Abundância. As perspectivas são muito boas. Tenha paciência neste momento. Faça planos a longo prazo. Eu tenho um monte de planos a longo prazo. Ah, gente, eu vou mentir não. Às vezes eu quero muito a curto prazo. Mas é que fala pra gente ter paciência. Porque a abundância tá chegando e as perspectivas de crescimento são muito boas. Tô nessa vibe aqui. Prosperidade pra gente, meu povo. Mas tem que ter paciência, tá? Tá bom? Calminha nessa hora. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Paciência, calma. Não vende no mercado. Você tem que adquirir. Você tem que. Você tem que criar. Tá? A paciência e a calma. Não vende aquilo. Tá bom? Um beijinho pra vocês, meus amores. Gratidão, meu Deus. Gratidão, universo. Meu mentor, Ariel. Mil vezes. Gratidão. Excelente fim de semana.